Reconhecido pela luta contra o comunismo, em sua primeira visita ao país, o Papa João Paulo II repreendeu publicamente o líder da teologia da libertação na Nicarágua. Mas o pior atrito foi mais tarde. O altar para a missa estava cheio de imagens revolucionárias, mas um símbolo estava faltando de propósito. Não havia uma cruz. Manifestantes, que aparentemente apoiavam o governo, gritavam, queremos paz. A primeira que quer a paz é a Igreja. Ortega sempre pretende que a Igreja católica apareça de maneira favorável a suas posições. Sempre ha pretendido que o legitime como governante e como actor político. Então, aí havia duas posições contrapostas. Al final, prevaleceu a posição da Igreja mais oficial, mais institucional. Transcrição e legenda aclists. Tá pero agora a dia. Tá butento às vezes. E pênis do jornal. A segunda. E pênis do jornal. E pênis do jornal. E pênis do jornal. E pênis do jornal. Uma bola Força jeia mais oficial, então. E pênis do jornal. E pênis do jornal. Obrigado.